Me parece que você não me ama, que assim não nada, quando eu quero mais. Me parece que você não me esquece, ficou me perguntando se o culpado fui eu. Mas eu escolhi o outro na minha casa, que eu não pedia pra você gostar de mim. Eu sei que mesmo eu queria de um jeito que eu não conhecia, mas quando eu vou, quando ele vem, atenção. Você me entrega sempre a solitão, desse jeito não, não é tanto não. Eu vou voar sozinho, sempre como um pássaro em mim, não quero mais pousar em mim, não quero mais saber de amor. Eu vou voar sozinho, sempre voando sem paradas. Eu vou voar sozinho, sempre voando sem paradas. Eu não pedia pra você gostar de mim, hoje eu te vestia de jeito que eu não conhecia, mas quando eu vou, você me entrega sempre a solitão. Eu vou voar sozinho, sempre voando sem paradas. Eu vou voar sozinho, sempre voando sem paradas.